Para quem gosta de jogos no estilo Dead Cells, a Ubisoft lança algo bem similar, The Rogue Prince of Persia. Olá, eu sou o Gabriel, sejam bem-vindos ao Alquimia Game e hoje vamos fazer uma análise do jogo The Rogue Prince of Persia. Aqui seu objetivo é finalizar o jogo em uma única run, ou seja, cada vez que você perde, você começará tudo de novo. O mais interessante é que as fases são de forma procedural, ou seja, elas vão modificando algumas partes. Que nada mais, nada menos, as fases mudam cada vez que você perde ou termina a run e inicia novamente. Conforme você explora, você vai habilitando novas fases e novos caminhos a serem explorados. Na jogabilidade, você tem sua arma principal, arma secundária e runas que serão encontradas ao longo do caminho que lhe oferecerá bônus, seja ganhar mais moeda, ganhar vida ou derrotar inimigo, flash envenenada, entre diversos outros efeitos. Referente às armas, você tem mais de uma opção de arma e sub-arma, sendo encontradas em baús, lojas ou em lugares do mapa aleatório. O jogo está disponível para o computador. Falando novamente do aspecto da jogabilidade, eu gostei bastante. Eu acho que quando você tem aquela mecânica de você poder andar na parede, ali na lateral, e você poder andar no fundo da fase, eu acho isso muito legal. Isso gera ali uma flexibilidade, uma alta mobilidade do personagem. E você pode criar diversos combos, diversas formas de atacar, diversas formas de explorar o mapa. Então, essa jogabilidade bem flexível, dando um ar bem de classe assassina, bem de rogue mesmo, eu achei muito, muito, muito interessante. Até porque, se nós olharmos o Prince of Persia do PS2, ele já tinha aquela habilidade de andar na parede. E se eu não me engano, se a minha memória não falha, até o Prince of Persia do Super Nintendo era possível andar na parede. Mas eu acho que era um curto espaço, um curto período, não vou me recordar bem. Mas o The Rogue, Prince of Persia, eu gostei muito, muito, muito da jogabilidade. Fora ali que você tem diversas armas, sub-armas, você vai equipando as runas de jeito diferente. Isso é muito, muito bom. O único problema que eu encontrei foi eu me adequar ainda à jogabilidade, porque eu estou muito acostumado a usar esquiva nas teclas L2 e R2. E pra andar na parede do background, do fundo, você tem que apertar o botão L2 e esquivar na bolinha. Então, às vezes, eu confundia entre esses botões e acabava tomando muito dano, ou até mesmo perdi a run. O jogo ainda não está finalizado, pois ainda haverá atualizações para se enxergarmos ao final do game. Pra quem está por fora, essa é uma prática que vem se tornando muito comum. Aliás, isso acontece muito em jogos no estilo roguelike, ou até mesmo roguês. Então, eles lançam o jogo, não lançam o jogo por todo, e eles vão atualizando. Um jogo que fez bastante isso foi Spiritfall. Ele ia lançando partes avançadas do game, e ali dentro da comunidade, no Discord, a galera ia dando relatos de bugs, ideias, e eles foram ali aumentando coisa no jogo, aprimorando e acatando algumas ideias do público. Então, isso é uma prática bem legal. Eu gosto dessa prática, até porque você não tem que comprar uma DLC pra chegar no final do game, que foi o caso aí de alguns jogos, né, AAA. Contando com as minhas duas derrotas, eu levei em torno de 1 hora, 1 hora e 10 minutos pra finalizar a run toda. O primeiro boss eu achei mais desafiador que o segundo, mas é como todo rogue, basta você pegar o jeito que GG. Música Música O que é isso? Graficamente eu dou nota 10, eu gostei muito do gráfico, acho que ele combina com a proposta de Rogue. Eu gosto de gráficos assim meio desenhados, meio artísticos, no estilo Rogue, Roguelike, eu acho que combina bastante. O enredo, uma nota entre 8 e 9, ele é um enredo dentro do clichê, que a Pérsia está sendo atacada e o príncipe tem que ir lá ajudar o seu povo, salvar o irmão que está preso, encontrar a mãe. Enfim, é aquela historinha clichê, que a gente tem que salvar algum lugar ou alguém. Eu gosto desse clichê, eu acho que não tem como errar, não frustra também o jogador. Então uma coisa combina bem, por isso que eu dou entre 8 e 9. O áudio, né, referente à trilha sonora do game, eu gostei, né, ele fica pra mim entre um 8, porque ele não chega numa música épica, algo assim que a gente fala, uau, preciso baixar a música desse jogo que ela é incrível. Não, é uma música lá que tem aqueles batuquinhos, né, um ritmo. Não vou arriscar dizer árabe, porque eu não sei se é árabe. Mas aqueles instrumentos daquela região, né, então a gente tem aquele tamborzinho e tal, que eu acho que combina. Ele tem também umas batidas meio eletro, algo assim, meio balada, meio rave. E eu não acho assim tão interessante, mas ele ainda mantém aquela proposta meio Oriente Médio, então acho bacana. E por fim, a jogabilidade, eu dou 10, porque eu gostei muito dessa jogabilidade, achei ela bem fluida, dinâmica. A forma que você vai montar as runas do seu personagem, também eu gostei bastante. E faço uma observação a mais nas runas, como elas funcionam. Cada runa, ela vai ter um desbloqueio. Pode ser runa que ela vai desbloquear uma runa à frente ou uma runa atrás. Uma runa que ela vai desbloquear duas runas à frente. Uma runa que vai desbloquear a runa atrás ou duas atrás, né. Então, cada runa, ela vai desbloquear a runa próxima. Então, tem runas que elas vão ter um desbloqueio, dois desbloqueios ou três desbloqueios. E o que que são esses desbloqueios? São os bônus daquela runa. Então, se você tem uma runa, sei lá, desbloqueada no três, pode ser que o seu ataque pode incinerar o inimigo. Se você tem uma runa desbloqueada no dois, pode ser que quando você abate um inimigo, você recupera 10 de vida. Enfim, cada runa tem o seu jeito ali. E aí você vai montando, vai estudando, vai trocando, vai quebrando algumas runas que isso eu acho muito bacana. Fora que também há outros elementos no mapa, como algumas lojas que você pode ter sorte de encontrar itens legais pra comprar. E também o forjador, que ele vai ali aprimorar, melhorar o estado da sua arma primária. O jogo também tem quests em que você vai fazendo elas em diversas runs. Por exemplo, a salvar o irmão. São caminhos totalmente diferentes que você tem que seguir pra salvar o seu irmão. Então, você vai ter que fazer ali uma run, duas runs, ou até três runs, ou mais. São quests que você vai desbloqueando por runs e também ampliando a história. Que, né, cada NPC vai contar alguma coisa diferente, vai trazer alguma coisa pro príncipe. Mas, ao todo, é um rogue muito, 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 muito incrível. Muito bom. Eu gosto muito de roguelike. Pra mim, roguelike tem que ser isso. Tem que ser dinâmico, tem que ser frenético. Quando você joga um roguelike em que o personagem não tem tanta flexibilidade, não tem mobilidade. Os combos são duros. É um personagem que parece ter um tijolo na perna. Eu acho que a gente perde a proposta do que é um roguelike. A gente fica naquela coisa muito maçante. Então, meio que, pra mim, dá uma sensação de um action strategy, né? Um jogo de ação estratégico. Em que você tá lá com o seu personagem totalmente enrijecido. Você tem que pensar numa boa jogabilidade. Você tem que saber o momento certo de atacar o target. Eu acho isso meio chato, né? Só uma observação. Falando assim, parece que eu estou falando mais de um Souls-like. Mas é isso. A gente tem o gênero Souls-like. Eles são mais ali, né? O personagem é um pouco mais lento. Um pouco mais duro. Você tem que ficar lá rolando, feito uma bola de neve. Enfim. Aí, o Rogue, que ele é voltado pra um Souls. Eu acho até ok. Eu acho legal. Eu acho que tá dentro da proposta. Mas quando vem um jogo falar que ele é roguelike. Eu não curto muito. Até porque, gente, né? A gente sabe que o gênero Rogue e Roguelike. Eles foram muito alterados conforme os anos, né? Se a gente pegar a história do primeiro Rogue. É uma coisa, assim, totalmente um jogo de estratégia puro, né? Mas, enfim, não vou entrar em detalhes, né? A gente... Eu acho que muitos de vocês já sabem o que é Rogue e Roguelike. E uma coisa que eu já falei num vídeo atrás. Os gêneros hoje estão muito misturados, né? A gente tem Rogue com Action, estratégia, RPG. De repente, tem uma fase de corrida. Enfim, a gente hoje em dia, né? Com a tecnologia, com os avanços que a gente tem. A gente tem uma mistureba de gêneros. E concluindo, The Rogue Prince of Persia oferece uma experiência de jogo desafiador e envolvente, com gráficos impressionantes, uma trilha sonora adequada, um enredo cativante e uma jogabilidade fluida e dinâmica. É definitivamente um jogo que vale a pena conferir para os fãs do gênero Rogue-Line. E aí, vocês estão preparados para o desafio? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Até o nosso next videozito. Bye, bye. Matane.